Novo desafio e você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do A-Big? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Segue o cara lá, ele chegou acho que a 5 mil e pouco. 5 mil ou tá 6 mil já? Deixa eu dar um besou. 6.500 já, mano. Ele tinha comemorado os 5 mil, já tá com 6.500. Segue lá pra dar aquele apoio também. E deixa o like aqui no que ele já fez, que ficou da hora pra caramba. Eu trouxe essa parte de baixo aqui já pra vocês, cara. Mostrando, tá ligado? Eu vou fazer um complemento nesse vídeo. Eu vou mostrar os novos aqui e pego o vídeo antigo pra colocar aqui. Pra quem perdeu, se não viu esses outros aqui, é muito da hora. Tipo um Buzzshock de levezinho aqui da hora aqui, mano. Olha que louco. Se eu comparar um com o outro, fica assim, muito doido, mano. E eu tinha visto mesmo o projeto que ele tinha feito pra colocar isso aqui, mano. Ficou da hora. Ó, NRG aqui, ó. Tá vendo? Uns que eu acho muito loucos e ficou aqui, ó. NRG bem desenhadinho. Aqui já é ali fora, ó. Olha que louco. Você já tinha visto isso aqui já, Todd? Já viu alguns projetos que ele tinha feito isso aqui já? Ficou da hora, né? Imagina um jogo assim. Os caras fazem jogo de Lego de tudo, né? De Harry Potter, tem de Srs. Anéis. Por que os caras não fazem um B10 de leves, né? Quem dera. Quem dera, mano. Seria muito da hora. E como eu falei, é mais fácil ele fazer uma animação com esses personagens aqui do que com o próprio jogo, tá ligado? Então a animação seria mais da hora. Aqui, galera, o Alien X dele, tá vendo? Os novos Alien que eu queria mostrar pra vocês são esses de cima aqui, ó. Primeiramente, aqui o que eu falei pra vocês, né? Eu tinha gravado até esse aqui, que é a acumulação dele de 5 mil followers, né? Aqui. Aí ele colocou um armadrilo, que eu achei que ficou gigantesco. Olha o estilinho armadrilo aqui, né? As duas fodeias de costas de frente. Vamos ver o negócio dele aqui. Eu achei ele meio corcundão, mano. O armadrilo é assim, ó, Todd? Asseado de frente é assim. Mas falando as costas assim, eu nunca tinha reparado nisso aqui, ó. Nessa corcunda aqui. Caramba, o que é da hora, mano. Tá vendo, galera? Ele tinha colocado, fez o armadrilo aqui, em Lego Ben 10, que você pode ver aqui. Bolado. Aí depois ele colocou um way big. Logicamente que não ia dar pra fazer um way big gigantesco, né? Porque não faz nem sentido você colocar um way big gigantesco aqui. Mas só pelo desenho, você vê que ficou muito da hora, mano. Essa aqui é a primeira imagem. Meio de lado. E essa aqui, ó. Isso aqui na cara do way big seria o quê, Todd? Pra ele respirar? Porque esses dias eu vi os caras discutindo, mano. O way big tu usa esse negócio pra respirar? Ou é só um bagulho do capacete dele? Ou do... É os olhos. E isso aqui, esse amarelo aqui, o que é isso aqui? É os olhos dos olhos? Ele é tipo um insectoide? Ele tem quatro olhos. Caramba, que doideira, mano. Não sabe disso, não. Então ele é igual ao insectoide? É. Legal, mano. Tá vendo, cara? A gente fez o way big aqui. Ficou muito louco, ó. Aí depois ele fez o mega olhos. Tá vendo? Mega olhos aqui. Só não tem a parte do olho da frente soltando. Porque é mais o corpinho dele e a parte da cara, né? Tem algumas versões no Roblox. Alguns aliens estilo mega olhos em jogos que eu acho esquisito pra caramba. Porque os caras não fazem esse cortezinho aqui, tá vendo? Da orelha. Aqui. Que é o mais da hora que diferencia de um pro outro, tá vendo? Tem uns que tem até a boca de batom. Você tá ligado, né, Todd? Alguns aliens. É tipo, eu acho que o Alien Fighters os caras colocam tipo uma boquinha de batom, mano. O que tem a ver com um alien, um negócio desse? Né? Fica esquisito pra caramba. Mas esse aqui é o mega olhos, galera. Novo, tá vendo? Aí depois dele, né? Tem esse aqui. Que é o DNA Allen, né? Que o Todd confundiu com o mega olhos também. Porque eu vou falar mesmo. Porque o Todd em off ali só fala coisa errada. Tô errado. Tô errado. Não tô errado, pô. Brincadeira. Todd é o Wikipedia aqui. É tão errado. Todd aqui que é o Wikipedia do Ben 10 aqui. Eu peço toda a informação pra ele. Esse aqui eu acho que ficou muito bombado, mano. Ele não é desse tamanho, não. Que eu me lembro, o DNA Allen não é desse tamanho, não. Esse aqui tá muito anabolizado. Ele é magrinho. É, ele é magrinho. Não lembro desse tamanho ali aqui. Corpo gigantesco da bexiga. Isso aqui, galera, é só uma parte, né? Mostrando, tipo, o DNA Allen aqui contra o friagem. Né? O friagem tá aqui voando, ó. Tá vendo? Esse aqui eu acho que não é. É esse aqui pra trás. Porque aqui embaixo também já tem o friagem. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Já tem o desenho de como seria o friagem. Que ficou da hora também. Ó, pra conectar certinho nas costas dele. Vamos subir um pouco aqui. Depois desse, ele fez o besta. Eu já pensei que ele já tinha feito o besta, tá ligado? Mas ele nunca fez, mano. Ó o desenhadinho, ó. O símbolo aqui no ombro dele, ó. Ó o estilo. Bem dobrado. Os dentinhos. Só não vê as garrinhas, né? Só ficou essas partes abertas aqui. Mas dá pra entender que é a... Que é a parte das garras dele, ó. Tá vendo? O besta. Ficou legal, mano. O besta não tem ouro, não tem nada. É só um bicho... Um cachorro peludinho. Com os dentes aqui, bolado. Né? Deixa eu ver. E também, por último, ele fez o eco-eco. Eu não tinha visto se tinha... Se já tinha eco-eco aqui, mano. Deixa eu ver se tem o eco-eco. Eu jurava que já tinha eco-eco aqui, mano. Mas acho que não. E aqui embaixo já seria mais... Mais Marvel e Homem-Aranha. Mas ele fez eco-eco, ó. Eu não sei... Vou perguntar pra ele depois, galera. Quando ele vai começar a adicionar as formas Ultimate aqui. Dos personagens, tá ligado? Então, o eco-eco Ultimate vai ficar muito da hora. Nesse mesmo estilinho de Lego que ele fez aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu trouxe pra vocês do episódio anterior. Pra quem perdeu e não viu a parte de baixo ali. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Falou, galera. Meu Deus do céu, galera. E aí, Todd? Rito e tua. Isso aí. Fique com o vídeo. Tem ali que eu não mostrei o primeiro vídeo que tem aqui de novo, ó. Tipo... Amphibian aqui. Olha que da hora que fica, mano. Aqui ele colocou as duas posições. Cara, tem Alien X. Tem muito... Nossa, muito doideira. Ah, e também a galera tá com dúvida, né? Ah, Bicinho, você parou de gravar Roblox de Ben 10? Galera, eu não parei. Aqui tá demorando muito pra lançar a atualização. Eu devo ter, né? Mais ou menos aqui uns... Trinta servidores de... Trinta servidores de Roblox de Ben 10, né? Que é o conteúdo do canal. Só que não atualiza, mano. Tipo, o Project agora, ontem lançou... Não seria nem uma atualização. Ele fez o combo da Game Pass do Alien. O Resembo, esses tempos atrás, lançou um caranguejo metálico. Isso aí já não ia gravar de qualquer jeito. Mas pra quem não sabe, pra quem tá mandando mensagem no Discord, os caras do Resembo me deram ban, mano. Tá ligado? E é um servidor que também não tem nada a ver também. Os caras começaram a adicionar uns aliens inventados, um super-herói lá, um super-herói lá, sei lá, que fica pulando que nem doideira. Uma coisa que não tem nada a ver com o Ben 10. Eles estão fugindo do conteúdo que é o servidor. Então, eu não vou mais gravar no Resembo. Só um aviso pra vocês. Porque eu tomei ban. E eu também não ia gravar aquele caranguejo. Porque eu achei nada a ver também. Não tem nada a ver aquele bicho doido lá. Os últimos aliens também não tem nada a ver. Vamos lá. O conteúdo que eu ia trazer pra vocês agora é um episódio 2 do primeiro que eu trouxe pra vocês. Que é mostrando alguns olhos diferentes. O macinzento não sei se tinha no primeiro, mano. Mas o macinzento tinha. Mas olha os cilindros aqui, mano. Cara, ficou muito doideira. E pra quem não sabe, galera, isso aqui ele tá fazendo em programa específico pra fazer de 3D, tá ligado? Ele tá fazendo Blender, tá vendo aqui? Blender 3D. Ele não fez... Não é um bonequinho que ele só tirou foto. Ele tá fazendo Blender, mano. É um negócio meio complicado. Aqui, esse símbolo do macinzento seria legal nas costas se fosse saltado, né? Mas olha que da hora. É esse aqui. Olha o Hatt, mano. Mano, o Hatt ficou igualzinho. Uma coisa que eu vou mandar a ideia pra ele depois fazer, se ele fosse fazer, seria fazer um sistema de luta, tá ligado? Alien contra Alien. Tipo um Hatt versus um NRG. Pegava os dois, tretava e via quem ganhasse, tá ligado? No final, só um negócio mais assim, mano. Não precisa nem ser um pouco muito elaborado. Uma animação de um minutinho só, ia ficar muito doideira. Só que ele falou que é um pouco mais complicado fazer animação, mano. Mas a textura ele já tem dos aliens, né? Olha a cara do Hatt. Cara de mal. A sobrancelhona. E você pode ver que é todas as versões dos aliens clássicos, galera. Não tem versão reboot. A reboot tem alguns que é legal, tem alguns que é meio bicheira, tá ligado? Mas essas classes aqui é doido de qualquer jeito. Agarra no abraço dele aqui, tá vendo? É legal, mano. Aí nós temos uma cacaranha. Ó, o Hatt ficou uma cacaranha. Manda a assista pra ele depois trazer uns ultimate. Vocês também podem colocar nos comentários aí, galera. No evento agora ou no comentário do próprio vídeo. Que depois eu passo pra ele, tá ligado? Com uma ideia de um alien. Ah, coloca, tipo, vai. A versão ultimate do alien-x. Que é aquela versão meio doideira, que é tudo colorido, tá ligado? Aqui é lá, se ele colocasse em Lego, ia ficar tão legal. Né? Ó, o quatro braços aqui, tá vendo? Do macacaranha. E esse aqui de costa. Colocou até os pelinhos aqui, ó. Você pode ver. Aqui no corpo dele, ó. A parte da frente. Lego é mais legal porque é um sistema desenhado, né? É tão complicado assim. Na verdade, ele vai ter para ele fazer esse blender assim complicado, galera. Eu tentei fazer... A última vez que eu mexi no blender. Foi quando eu tentei fazer um personagem do VR Chatman. O meu personagem, tá ligado? Quando eu gravar Dragon Ball ainda e for fazer um Goku no blender. Aí eu consegui fazer. Mas é complicado. Tem que ter para ser bom pra caramba pra renderizar esse bagulho rápido. E a iluminação que ele fez aqui é tudo iluminação de render, né? Ó o estilinho aqui, tá vendo? Esse aqui é o feedback. Olha que doideira. O feedback ficou legal também, ó. Ó o estilo, a bocôna dele aqui, ó. A cauda dele. Esse aqui é como se fosse uns dreads do feedback, né? Que ele daí dira pra caramba, hein? Vamos descer aqui. Estrela, cara, a energia ficou muito da hora. Mas olha a estrela por lá. Tá vendo aqui? Aí pra cabeça ele não tá flutuando, né? Mas dá pra você entender, né? Esse aqui deveria estar sem essa parte do pescoço aqui. Isso aqui voando. Mas tá da hora, mano. Só o desenhinho. Acho que é aquele... Essa bolinha aqui eu tinha falado pra vocês no episódio passado. Que era mais sistema de... Do ZR8 de corrida, né? Mas eu acho que não é não, mano. É só um círculo mesmo, tá vendo aqui? É só um círculo, ó. A outra parte, ó. A parte do coso dele. Eu pensei que era. Tá vendo? Mano, a energia ficou muito da hora, mano. Não é pouco da hora, não. É muito da hora. Olha a diferença. Tá vendo aqui atrás a armadura inteirinha dele? Ele aqui na frente, né? Olha a diferença de altura de um pro outro. Cara, eu ia querer ter um bonequinho de Lego assim, tá ligado? Porque o negócio fica muito louco, mano. Olha ele separado já, fora da armadura. Né? Mas olha isso aqui. Quem que não ia querer ter um bonequinho disso aqui? Isso aqui encaixar dentro daquele? Até que não ia dar muito certo, não. Porque é muito gigantesco ali. E teria que dobrar os bracinhos. Um mogul pra encaixar. Imagina, abaixa esse bracinho aqui. E encaixa certinho, né? E a energia dentro da armadura. Olha que louco. Esse eu gostei, mano. Esse que eu acho um dos melhores que tem. É esse aqui, mano. Eu tenho outra animação dele aqui. Eu vou mostrar pra vocês também. Deixa eu voltar aqui. Olha o insectoide, ó. Insectoide, ó. Insectoide, ó. Eu acho que não tinha mostrado, né? Mas olha o que eu acho que ficou insectoide. Classiqueira. Olha que louco. Ah, é, galera. Tudo a ver que você passar por aqui, deixa um like aqui, ó. Pra oferecer, tá vendo? Eu tô esquecendo de deixar o like aqui, mas eu vou deixar o like em todos que eu vi aqui. Só pra dar um fortalecido no trabalho do cara que tá muito da hora, mano. Eu sempre, quando eu trago um conteúdo novo assim pra vocês, galera, que o conteúdo não é meu, é de alguém que fez, eu deixo os conteúdos na descrição e entrei em contato com o cara, tá ligado? Eu falei, ó, tô usando o seu conteúdo, pá, tá liberado aí? Ele foi que tava liberado. Ele me inscreveu no meu canal ainda, o cara mandou mensagem lá. Já foi, demorou então. Ele só falou que não entende o que eu falo, mano. É que é português, né? O cara é... Acho que é nos Estados Unidos, eu acho. Aqui, tá vendo? Insectóide. Olha o glutão, mano, que da hora. Ficou o bochechudão, ó, o glutão. Né? Deixa eu ver o outro. Ah, é só posições dele. O símbolo da Matrix dele no braço aqui. Olha que louco. Os dois aqui. Cara, o dentinho, olha que louco. A maioria dos lega é desenhado, né? Então fica mais... Ele só modela só a cara e o corpo. O corpo nem tanto que o corpo é quase igual. É mais o desenho, tá ligado? O aquático, olha que louco ficou o aquático. Aqui, ó. Ficou meio pescoçudão, né? Se for ver. Assim, ficou mais legalzinho dele. Fez até iluminação na cara dele ali. E os dentes, mano. Tem umas versões do aquático, os caras colocam o dente na cara inteira, né? Esse aqui é mais sutil aqui nessa parte, tá vendo? Ó. Aquático. Gostei. Esse aqui já é mais voltado pra... Pro flash, né? Esse aqui que eu queria falar pra vocês. Olha isso, galera. O NRG dentro da armadura. Olha o tamanho dele, mano. Olha que louco que fica. Aquele bravão, ó. Nossa, ele fez até uma caixa ali, mano. Olha essa parte do braço dele aqui aberta, tá vendo? Não cai certinho, ó. Aqui, ó. Olha que louco. Nossa, olha aqui atrás, tá vendo? Tem uma válvula aqui atrás também, nas costas. Aí aqui levantando a tampa já. Só que não mostrou aquele outro que tinha naquela parte, né? Mas ficou legal a NRG, ó. Eu gostei. Boladão assim, ó. NRG. Aí nós temos o... Rayajato. Olha o que ficou. A capinha dele aqui, ó. A tordeira. Ele voando aqui. Ficou legal, mano. Olha isso. Eu queria ter um bonequinho da Rayajato assim, mano. Tá vendo? Ele não... Acho que o braço dele ia ficar mais paradão, né? Porque não tem como abaixar por causa... É, não valeu não. Porque a capa... Iria entrar nas... Ah, não. Aqui não parece. Aqui é embaixo do negócio. Porque se ele fizesse a capa mais pras costas, ele ia atravessar pra cá, né? Não ia atrapalhar tanto assim. Então ele ia ficar com o braço pra cima direto, infinitamente aqui. Olha que legal. Mano, essa mágica ficou doida, mano. O... Do NRG ali, saindo da casinha. Olha que louco. Nossa, o cara fez uma foto de trás aqui. Que legal. Gostei, mano. Deixa eu dar um like. Esqueci. Será que eu esqueci de deixar o like aqui? Mas olha que louco. O NRG de trás. O Alien X, ó. Olha o Alien X que eu falei pra vocês, ó. Olha o estilinho. Alien X. Cara, foi legal esse sistema de universo que ele colocou em volta dele inteiro aqui. Ó, Alien X. A parte do pezinho dele aqui. Aí nós temos o Fast Track, né? Já que a velocidade mostra, já. Essa aqui ficou mais legal essa imagem dele correndo, né? Olha que louco isso aqui. Cara, as duas da hora, mano. Esse aqui com uma tampa ficou mais legalzinho. Esse aqui ficou mais... Ele parado mostrando como que é o modelo, né? Aqui nós temos o Bus Shock. Ó, uns Bus Shock, né? Tem um, dois, três aqui. Ó. Bus Shock. Olha que legal esse aqui, mano. O efeito até do raio aqui em volta. Ficou louco, mano. Ó, os dois Bus Shock. Tem uma treta de Bus Shock ali. Fogo Fato. Ó. Fogo Fato. Fogo Fato. Ficou com uma cara meio triste, né? Dali do negócio, né? Mas Fogo Fato. Aí nós temos o Chromastone. Ó. Ó. Isso aqui devia ser mais colorido, né? Mas ficou legal também, mano. Olha que louco. Chromastone aqui. Na costinha dele. Os cristais e tudo mais. Doideira. Vamos descer aqui. Aí temos uma versão do Espócio Selvagem aqui, ó. Das anticas. Aquela sequeira. Meio de longe assim. Mas ficou legal. Pra mostrar mais o Espócio da perna dele. Aí nós temos a Mestre Aquática. O Eter Hazard aqui. Né? As vezes fez até um pulo, mano. Ele jogando as águas. Olha que legal. Essa aqui. Gostei. E as de baixo aqui, galera. Foram as que eu trouxe pra vocês antes, né? Tipo, o Nemosauro. O Furiagem. O X-R8. Fatasmático. Gosma. O Tratê. Quatro Braços. Diamante. Chama. E de baixo ali já é outra coisa. Olha esse besta que ele fez. Que legal. Mano, ficou muito da hora esse besta. Deixa eu ver se tem mais algum alien aqui. O resto eu acho que é não, mano. Cara, mas ele faz uns negócios no Blender muito da hora. Homem-Aranha. Pau. Tá vendo? Da hora. Gostei, mano. Mas é isso, galera. Esse episódio 2 eu quero trazer pra vocês. Novos aliens aqui. Como seria alguns aliens em Lego, né? Lembrando, eu vou deixar na descrição aí pra vocês o Instagram dele. Entra lá. Deixa o like em todas as fotos que vocês curtir, tá ligado? Eu curti todos. Só não deixei o like que eu esqueci. Mas deixa aquele like lá pra fortalecer. Assim que ele trazer mais aliens, eu tenho que trazer outro vídeo pra vocês. Curtiu? Deixa aquele like. Deixa o like.